Vamos então a disputa overall da categoria Wellness Parabéns atletas, vocês foram os campeãs, vamos para a disputa overall Seu lado esquerdo para os árbitros De costas Caminhada ao fundo do palco Seu lado direito De frente Caminhada à frente do palco Vem, vem Faz a transição mostrando o quadril Isso De frente, vai, aperta os abdômen Explora os errados Isso, grava aí Vem Desperta, marca a perna De costas Desperta, levanta as costas Caminhada ao fundo do palco De frente Obrigado atletas Por favor, aguardem aqui atrás do nosso banner Pode vir desfilando aqui pela frente Aqui com resultados em mãos Vamos dar agora o resultado da campeã overall Wellness A campeã atleta número 110 Leilane Santos Nascimento Rosa FC Mastin Salud Amém 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 Obrigado.